Música Saudações nossos caras telespectadores aqui da TV Tisca Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do vosso jornal Hoje vamos falar sobre a relação entre África e a União Europeia E também da segurança em África Convidamos a todos que acompanhem esta informação E a partir de já pedimos que podem começar a partilhar essas informações Podem comentar e colocar likes para ajudar o crescimento do canal E para falarmos sobre esta questão da relação África e a União Europeia E também da segurança em África Convidamos aqui no canal o Dr. Luca Bursotti Que agradeço a partir de já Dr. Luca, seja bem-vindo aqui na TV Tisca É o nosso convidado habitual, como vocês sabem Vamos começar com algumas questões, professor Luca Obrigado, Laura E bem-vindos a todos os nossos telespectadores E pronto, tenham uma boa visão Obrigada, Dr. Luca Professor Luca, mais uma vez Muito obrigada por estar aqui no canal TV Tisca Bom, vamos começar com a primeira questão Podia nos explicar a transição entre African Peace Facility e European Peace Facility? Sim, Laura Obrigado pela questão mais uma vez É assim, o African Peace Facility Era um programa de ajuda, portanto, de cooperação Na área da defesa e segurança Entre União Europeia e África Esse programa começou em 2004 E terminou em 2020 E tinha um fundo de 2,7 mil milhões de euros Desculpa, professor Quais são os países que foram abrangidos por este programa? Sim, basicamente, era um programa de ajuda à missão da União Europeia na Somália E, sobretudo, era um programa que visava estabilizar esse país Portanto, não era uma missão militar Mas era uma missão de segurança Portanto, a União Europeia, consoante, inclusivamente, os tratados da própria União Europeia Não pode levar ou emprestar ou oferecer armas letais A países terceiros ou aliados Portanto, as suas missões de tipo militar, de segurança, etc São sempre missões de paz e para estabilizar um certo país Portanto, esse era o espírito do African Peace Facility Agora, com o European Peace Facility O quadro muda de uma forma bastante radical Em que sentido? Bom, acima de tudo, no sentido do valor que foi disponibilizado O European Peace Facility foi aprovado em março de 2021 Portanto, ano passado Entrou em vigor a 1 de julho de 2021 Mas, desculpa, ainda este European Peace Facility Ainda tinha como referência, digamos assim, a Somália ou abrangiu outros países? Exatamente Ou seja, o valor é um valor muito importante São mais de 5 mil milhões de euros E depois, essa transição fez com que o objetivo da segurança Por parte da União Europeia Não fosse apenas o continente africano Mas, digamos que a estratégia mudou Para, favorecendo a estabilização da Europa Eu vou ler só alguns dados Por exemplo, 1.5 mil milhões de euros E isso é recente Foram atribuídos para ajudar a Ucrânia E isso é um elemento muito importante Com armas letais Ou seja, é a primeira vez Que a União Europeia Empresta ou oferece armas letais A um país aliado Tradicionalmente, a União Europeia não fazia isso Portanto, essa é a primeira característica A segunda característica É que, dentro deste pacote Não tem só o valor Que foi aprovado a posteriori Ou seja, foi aprovado há pouco tempo Para tentar ajudar a Ucrânia Mas também tem valores Para Moldova Bósnia-Herzegovina E outros países Georgia Portanto, outros países Mais ou menos da área balcânica Desculpa, todos esses países Que o professor acabou de citar aqui Que estão a se beneficiar deste programa Portanto, de European Peace Facility Visam ainda nesta área de segurança Ou tem outros aspectos Que o programa abrange Esse é um programa de segurança De cooperação Que visa a desenvolver a segurança Em áreas que a União Europeia Julga como sendo estratégicas E também é importante dizer Eu me esqueci de dizer no início Que esse é um programa Que vai desde 2021 até 2027 Portanto, essa é a primeira característica E a segunda característica É que esse é um programa Extra budget Porque a União Europeia Os tratados da União Europeia Impedem uma programação pluriannal Em termos, portanto, de budget E de orçamento da União Europeia No âmbito da defesa E, portanto, houve um acordo Intergovernamental Entre chefes de Estado Primeiro-ministro da União Europeia Que, portanto, visou Estabelecer esse novo fundo Extra budget Agora, no que diz respeito à África É evidente Que o valor destinado Para missões em África Diminuiu Diminuiu porque o foco Da União Europeia agora É, digamos, Europa Balcanica E, portanto, fazer face A crise ucraniana Eu só vou dizer Quais são, até hoje As áreas abrangidas Pela intervenção da União Europeia No âmbito da cooperação Portanto, defesa e segurança em África São aquelas áreas críticas Basicamente, áreas afetadas pelo terrorismo Mali, por exemplo A União Europeia vai intervir com 24 milhões de euros E quero recordar que o Mali Até o ano passado Era um país onde a França Tinha, digamos, a primazia No âmbito da defesa e segurança Depois a França Basicamente retirou-se Entrou à Rússia A Rússia, neste momento Está a apoiar muito o Mali E, portanto, tem essa parte Para o Mali Depois tem uma parte São 130 milhões de euros Diretamente para a União Africana Agora, desse ponto de vista Nós temos que saber Que no African Peace Pacific Todo o valor passava Através da União Africana Portanto, se tratava De uma relação multilateral Agora, a maioria dos valores São atribuídos da União Europeia Diretamente aos Estados interessados Portanto, se configura Mesmo desse ponto de vista Uma mudança Para um relacionamento de tipo bilateral Mas, desculpa, professor Por que é que esta mudança De transição dos valores É uma mudança que visa Fazer com que a União Europeia Tenha, digamos assim, mãos livres E tenha capacidade imediata E direta de intervenção E para concluir o meu raciocínio Ainda existem valores Destinados à Missão Que é a missão na Somália São 600 milhões de euros Entre 2022 e 2024 Tem valores 35 milhões para o Sahel Tem 20 milhões para fazer face Aos ataques do Boko Haram Portanto, digamos que são todas áreas Ameaçadas pelo terrorismo Agora, e também sabemos que Esses países Portanto, Somália por um lado E depois os países Ameaçados pelo terrorismo Inclusivamente Moçambique Moçambique teve 89 milhões de euros Não vão conseguir Fazer face Sozinhos Às ameaças do terrorismo Portanto, essa reconfiguração estratégica Da União Europeia Face às ameaças globais Pode, de fato, afetar A segurança em África Portanto, se é verdade Que o objetivo Deveria ser O fim Dessa dependência Para ter o controle Do território Mas, por outro lado É evidente que Nos próximos anos Essa ajuda É absolutamente necessária Para fazer face Às ameaças Basicamente de terror Sr. Luga Muito obrigada Pela sua explicação Muito profunda E ajuda-nos Tanto a percebermos Esta relação União Europeia África África União Europeia E esta questão De terrorismo Em África Que é uma situação Muito séria E está a ceifar Não só pessoas humanas Mas também A própria Dignidade Digamos assim Do continente Muito obrigada Professor Luga Bussotti Por estar aqui no canal Contamos consigo Para mais vezes E aos caros Telespeitadores Já que tivemos A nossa conversa Sobre Segurança em África E ajuda Da União Europeia Para o combate Do terrorismo Naquele continente Muito obrigada E até a próxima E a próxima Tchau E aí E aí